Olá, o Primeira Chamada de hoje é sobre a primeira fase do Vestibular Unicamp 2017, que acontece no dia 20 de novembro. Aqui nos estúdios eu conto com a presença do coordenador executivo da Convest, que é a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, professor Edmundo Capelas de Oliveira. Obrigada pela presença, professor. Ok, olá. Dia 20 de novembro, que é um domingo, né? Primeira fase ocorre em várias cidades do estado de São Paulo. Sem dúvida alguma. Dia 20 de novembro, está aí próximo, vocês estudantes, se puderem chegar, pelo menos com uma hora de antecedência ao local ou aos locais de prova, é sempre bem-vindo. Eu chamo a atenção para isso por uma razão muito simples. A partir deste ano, os portões serão abertos às 12 horas e 30 minutos, não mais às 12, como era antigamente. Então, hoje, a hora que o candidato adentrar à escola, o fiscal de sala estará à sua espera. E chamo a atenção também para aquelas cidades novas, em particular, as cidades de Botucatu, de Registro, de Marília e de Bragança Paulista, esses estudantes cheguem na escola, se possível, com uma antecedência um pouquinho maior, porque é pela primeira vez que vai ser feito o vestibular nessas cidades. E é sempre de bom ouvir que você saiba o local, aonde você vai fazer a prova, por uma razão muito simples. Fechou o portão às 13 horas, é para todo mundo. Nas 57 escolas, 13 horas fechou o portão. Fechou o portão, não tem mais como ser aberto para que um ou outro candidato adentrem ao recinto. Essas escolas, então, que o senhor citou, são escolas novas. Quer dizer, o vestibular não era feito antes nessas quatro cidades? São quatro cidades. Nós mapeamos a nossa coordenadoria específica de área... Logística, né? É, coordenadoria de logística mapeou o estado de São Paulo e Registro era uma cidade que não tínhamos nada ali próximo, daquela região sul do estado de São Paulo. Então, foi colocado o registro. Bragança Paulista, para que a gente conseguisse desafogar um pouco a cidade de Campinas. Marília, para desafogar um pouco a cidade de Bauru. E Botucatu, do outro lado, também para desafogar a cidade de Bauru. Quer dizer que agora, no estado de São Paulo, a Unicamp tem aí uma abrangência bastante grande. Em quase todo o estado de São Paulo, eu diria que o estudante que vai prestar o vestibular Unicamp não andará a mais do que 100 quilômetros. É claro que uma ou outra extremidade nós não conseguimos levar ainda por razões de logística. E fora do estado de São Paulo, professor? Fora do estado de São Paulo, resta apenas a cidade de Brasília, que é uma confluência dos aviões e a única que fica fora do estado de São Paulo. E esse ano, a Conveste registrou mais de 70 mil inscritos, né? 73 mil, 847 ou 647, alguma quase 74 mil candidatos. Vão estar espalhados aí por todas as cidades. Estarão espalhados em 57 locais. Tá ok. O senhor ressaltava a questão do horário, né? De fechamento aí dos acessos, de abertura aí das salas. É importante que os candidatos tentem fazer, talvez, o percurso até o seu local de provas, até a escola onde ele vai fazer as provas com antecedência? Eu diria, essa pergunta é muito interessante. E aquele estudante, aquele candidato que puder aparecer ou frequentar ou chegar à escola um dia antes para saber o local, é sempre muito bem-vindo. Por quê? No dia pode ser que tenha um congestionamento grande, o carro não consegue chegar, o ônibus ou, sei lá, a chuva, alguma coisa, ou um intempério qualquer, pode prejudicar a chegada do candidato. Visto que ele sabe já o local de antemão, por ter ido um dia antes, é tranquilo no dia seguinte, a partir das 12h30, adentrar a escola e a escola estará completamente sinalizada para que o candidato chegue à sua sala específica de prova. Quer dizer, a essa altura, ele já sabe qual é a sala e até o local na sala, né? Sim, ele já sabe absolutamente tudo. Ele sabe o local, o número da escola, o número da sala e o local dentro da sala. A gente fica imaginando aqui o trabalho envolvido, o trabalho de logística e planejamento envolvido numa primeira fase de um vestibular tão grandioso, né? São muitas etapas, né, professor? São muitos meses aí preparando, né? Eu diria que o vestibular de 2016 terminou em fevereiro e no finalzinho de janeiro nós já estávamos pensando no vestibular de 2017. Em torno de 5 mil pessoas, contando aplicadores, elaboradores, corretores, fiscais, apoio, em torno de 5 mil pessoas no vestibular Unicamp. Em algumas escolas, em alguns locais de prova, nós sabemos também que geralmente pode ter esse trânsito, né? Que o senhor comenta, um tráfego mais intenso. A Conveste se prepara de alguma maneira para isso ou orienta os candidatos a alguma... É, essa orientação é dada e particular para alguns locais específicos. Aqui na cidade de Campinas, nós temos uma concentração bastante grande na Unip, Swift, o bairro. E ali a gente sempre pede para os estudantes, em particular aqueles que vão fazer a prova ali, porque às vezes um pai leva um no lugar, outro no outro. Então aquele que vai ali naquela escola, é sempre bom chegar um pouco mais cedo. Porque como aflui todo mundo para aquele local, pode eventualmente ter congestionamento. A gente solicita dos órgãos que estão incumbidos de fazer a limpeza, entre aspas, das ruas e mediações, mas é sempre bom antecedência. Porque fechou o portão, não tem jeito. Ninguém entra, né? E a gente costuma dizer que com essa orientação de chegar com antecedência, quem chega às 13 horas e um minuto não está um minuto atrasado, né? Não, até o ano passado era uma hora e um minuto. Este ano, como os portões abrirão às 13 horas, perdão, às 12 horas e 30 minutos, ele estará atrasado não um minuto, e sim 31 minutos. Mais de meia hora atrasado, né? Mais de meia hora atrasado. Tem que sair com antecedência, de preferência visitar o local aí, porque afinal de contas a primeira fase tem um peso grande e também é aí uma seleção já para ver quem continua ou não no vestibular, né, professor? Sim, sem dúvida alguma. A primeira fase vale 30, na nota final, a composição da nota final, lá depois da segunda fase, essa primeira fase vale 30 pontos. 30% da nota, e esses 30% recompõem, não sei se você vai perguntar das perguntas específicas, mas eu adianto desde já que essas 90 questões contribuem para o final em 30%. 30%, quer dizer, é um peso considerável aí. Antes de entrar nessas questões mais específicas do conteúdo da prova, ainda nesse momento de orientação para eles, o que que eles podem levar, né, e o que que eles não podem levar aí no dia da prova? Bom, no dia da prova, uma caneta transparente, preta, um lápis, uma borracha, um esquadro, um transferidor, e tendo em mente que, como hoje, todo mundo costuma levar o celular, o celular, ao adentrar a sala, ele deve estar desligado, assentou-se no seu local, você receberá um saco, este ano não é plástico, é de papel, aonde você vai colocar o seu celular dentro, desligado, se possível, com a bateria retirada, fechado e colocado no chão. Essa orientação, o fiscal ali da sala passa para os candidatos? Essa orientação será dada por todos os fiscais na respectiva sala onde ele está alocado para fazer o seu vestibular. E tem funcionado, professor, nos outros anos, a Converse registrou algum problema? Funcionou a contento, funciona a contento, mas a única mudança que eu chamaria atenção é que não é mais o saco plástico. houve uma série de problemas e depois uma série de conversas e análises, nós concluímos que a melhor maneira, por ser degradado mais fácil, é o papel. Então, será colocado um saquinho, eu diria, igual àquele de pipoca. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo para, no segundo bloco, então, conversarmos a respeito do formato da prova da primeira fase. Já, já. De volta com o Primeira Chamada, que recebe hoje, aqui nos estúdios da RTV Unicamp, o coordenador executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp Aconvest, professor Edmundo Capelas de Oliveira. Nós conversávamos aqui, no bloco anterior, sobre as orientações aos candidatos, que são quase 74 mil que farão a prova, professor, da primeira fase no dia 20 de novembro. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esse formato de provas. Como é que é a primeira fase da Unicamp? Bom, este ano nós tivemos uma pequena alteração no que tange às questões interdisciplinares. Eram 4 até o ano passado, e este ano, depois de várias simulações, chegamos no número 12. E esse número 12, então, para que o número total de 90 questões não fosse alterado, foram retiradas algumas questões. Ou seja, uma questão foi retirada de matemática, então, em vez de 14, ficam 13. 13 também de português e literaturas de língua portuguesa, 9 de física, 9 de química, 9 de matemática, 9 de história, 9 de geografia, história e geografia contemplando filosofia e sociologia, e 7 questões de inglês. E com essa soma, mais 12 das interdisciplinárias, nós chegamos ao total de 90 questões. De 4, então, relembrando aqui, 90 questões é o total da prova. Em relação a essas questões interdisciplinares, é um salto grande, de 4 para 12. O que a Conveste, o que o vestibular da Unicamp sinaliza, aumentando o número de questões interdisciplinares? Eu diria que a sinalização é para contemplar algumas alas que dizem que tudo tem que ser contextualizado. Eu até entendo algumas partes, mas outras eu particularmente acho que não tem nada a ver. Defendo que uma questão de matemática contextualizada, ela tem que ser muito bem contextualizada, porque a matemática é uma ciência abstrata, e você tem que abstrair. É claro que no vestibular, um número de 13 minutinhos para cada questão dessas 90, 13 e alguma coisa, você tem que colocar uma questão objetiva. E aí o candidato tem quatro alternativas, e uma delas é a correta, uma e uma só. Agora, numa questão de história, numa questão de geografia, eu acho que um pouco de texto não faz mal para ninguém. Então, a gente, a nossa prova, a prova da Unicamp, tem uma mistura de contextualização e aquelas que são questões mais objetivas no sentido da palavra. E aí, o senhor estava falando aí do tempo médio, é um tempo médio de cada questão, o tempo total de duração da primeira fase? São cinco horas. Para fazer 90 questões. Para fazer 90 questões, exatamente. E a partir das quatro e meia, o candidato pode deixar a sala e não vai levar absolutamente nada, a não ser o seu gabarito. Então, vai ser destacado, e junto com esse gabarito, já vem uma declaração dizendo que ele esteve ali presente, se precisar apresentar em algum local de trabalho, por exemplo, ele está ali documentado que ele estava fazendo a prova de primeira fase. Esses três minutinhos e alguma coisa para cada questão, pode ser um número pequeno, se a questão é muito longa. Mas, em média, esse número três minutos e alguma coisa é um número razoável para uma prova que se diz objetiva para fazer uma seleção, de modo que os candidatos que ultrapassem essa primeira fase consigam adentrar a segunda. Por tradição, né? Tradicionalmente, qual é o percentual de candidatos que passa para a segunda fase? Nós temos uma pequena regrinha que diz o seguinte, no mínimo três candidatos, no máximo seis candidatos por curso. Então, se o curso tem, este ano nós temos apenas um curso com mais de 200 vagas, mais de 200 candidatos por vaga, que é o curso de medicina. Então, no curso de medicina serão 10 candidatos por vaga. Nós temos, perdão, 10 candidatos por cada vaga a ser chamado. Nós temos 110 vagas na medicina, serão chamados 1.100 candidatos. Desses 1.100 candidatos que vão para a segunda fase. Num curso, aonde, ou melhor, todos os outros cursos que têm um número menor do que 200, na verdade, menor do que 100, o mínimo são três e o máximo são seis questões. É claro que... Candidatos. Candidatos. É claro que lá no final, pode ser que na rabeira, deu empate, então, não serão seis. Pode ser 6,1, 6,2 candidatos por vaga que passam para a segunda fase. Isso, no montante aí, dá uns 15 mil candidatos? Dá em torno de 14 mil e alguma coisa. 15 mil candidatos para a segunda fase. Para a segunda fase. Quer dizer que a prova da primeira fase é uma grande peneira também, né, professor? Essa palavra eu gostava de falar, mas depois falaram para mim que não era bom falar. Que não é boa, ok. Então, eu digo que é um funil. É um funil. É. Fato é que há que estar bem preparado e tranquilo porque encarar 5 horas de prova. E a gente comentava aqui que a Unicamp está inserida aí numa maratona de grandes vestibulares, né, de grandes provas, que começou com o Enem, Vunesp, Unicamp, Fulvest, né. E sabemos que muitos candidatos fazem vários, né, professor? Sem dúvida alguma. Só voltando um pouquinho na questão anterior, só para deixar a palavra peneira e funil contextualizada, a palavra da moda, eu diria o seguinte, que nós temos que produzir uma lista dos candidatos por vagas que nós temos. Temos 30 vagas de um curso, 100 vagas de outro, a conversa tem que fazer essa lista. Então, o vestibular da Unicamp, o modelo do vestibular da Unicamp diz o seguinte, primeira fase, segunda fase. Passou na primeira fase, vai para a segunda. E aqueles cinco cursos que temos habilidades específicas, que não é o caso agora desta primeira fase, é depois da segunda fase, é uma outra prova para aqueles cinco cursos específicos. Agora, com relação à maratona dos vestibulares, sem dúvida alguma. Então, nós vamos ter aí, já houve o Enem, está por vir aí a VUNESP, depois o nosso vestibular da Unicamp, e depois a FUVEST e aqueles outros periféricos que estão entre uma data e outra, ou um pouquinho depois, ou um pouquinho antes. Ok. E tem alguma orientação para fazer essa prova, tentar fazer essa prova tranquilamente, de maneira mais produtiva possível? Olha, eu diria o seguinte, eu acho que, a minha opinião pessoal é que o estudante que se preparou, que leu, que fez conta, que produziu alguma coisa, ele vai fazer a prova tranquilamente. Agora, de última hora é muito difícil. Você pode fazer uma leitura mais amena, ou um jornal, ou se divertir um pouco, sem exagerar, e ir relaxado, o mais relaxado possível para a prova, porque cinco horas, apesar de eles serem muito jovens, é um tempo, eu diria que exagerado. E eles podem, então, para sobreviver a esse tempo, levar uma bebida, né? Pode levar a sua água, o seu suco, o seu chocolate, a sua bala, que todo esse material vai ficar ao lado do celular, aqueles que levaram o celular, no chão, junto com o relógio, que também ficará no chão. É uma preocupação da Conveste, professor, a questão da segurança, da prova? Eu sempre disse que o vestibular da Unicamp é regido por dois S's, sigilo e segurança. Você tocou no assunto de segurança, é muito importante. Então, nós temos todo um estudo aí por trás disso, onde a segurança das provas é levada em consideração, é quase que ao extremo. Muito bem. Então, eu agradeço aqui as observações. Quer deixar uma última palavra aos vestibulandos? É, a única coisa que eu posso falar a essa altura do campeonato é boa sorte a todos vocês, que façam uma prova tranquila e aguardem o resultado que vai ser divulgado no dia 13 de dezembro. Ok, muito obrigada pela presença, professor. Nós ficamos por aqui. Lembrando que mais informações você pode obter na página da Conveste, que é conveste.unicamp.br, no manual do candidato. Se não consultou, se tiver alguma dúvida, ainda dá tempo de fazer contato aí com a comissão de vestibulares. Até o próximo programa. Música 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 Música